Sabe o Peter? O Jordan? Eu não sei se é Peter, Jordan, Jordan, Jordan... Peter Jordan, é. O Peter, ele é... Cara, ele é um cara muito inteligente. Certo. Muito competente. Um dos grandes players, assim, do mercado digital. Com certeza. Eu não sei qual é o tamanho dele em faturamento, mas deve ser um cara que fatura aí mais de 50 milhões com segurança, assim. E ele é um cara bem nerd, né? Ele faz posts de videogame, mostra a história dos super-heróis. E ele é um cara que treina recentemente, tem alguns imóveis. Uma vez eu assisti ele falando sobre os imóveis que ele tem lá nos Estados Unidos. O Peter é um cara beta, é um cara alfa, é um cara o quê? É um cara alfa. É um cara alfa. Tem no... Não é porque ele é nerd que ele necessariamente é um beta. Ah, tá. Mas o Peter, ele teve uma vez que ele respondeu na caixinha de perguntas, mandaram isso daí, eu fiz até um comentário a respeito. A caixinha de perguntas dele estava assim, olha, como que você, enfim, hoje, com tantos anos, falam, por exemplo, a respeito do segredo da atração, o segredo do casamento, etc. Ele falou, ó, a mulher gosta de dinheiro, de shape e de, enfim, de conexões, de uma pessoa que é desenrolada, entendeu? Que sabe resenhar, conversar, sabe chegar, se comunicar, enfim. Porque isso abre portas, né? E ele foi o que desenvolveu os três. Então, é óbvio que ele é um cara, hoje, destacado e bem-sucedido no setor dele, porque ele é um alfa nesse sentido. Não, entendi. Então, não necessariamente um nerd vai ser um beta. Mas, normalmente, a maioria das pessoas, elas falam a respeito dessas terminologias de alfa e beta, mas em todo lugar, em todo segmento, isso vai ter pessoas que são mais bem-sucedidas, que são mais autodeterminadas, que são mais focadas do que em outras. E, às vezes, a questão do beta é porque ele é mais relapso, ele é menos dominante. É mais retraído, talvez, né? Sim, entendeu? Então, por isso, também, ele não cria as próprias oportunidades, que é totalmente diferente do caso do Peter. Foi claro, né? Não, foi sim, foi sim, foi sim. Eu estava meio perdido na terminologia, porque você falou nerd. Daí eu falei, putz, será que é todo nerd? Mas, agora, eu entendi perfeitamente. É, é um cara menos dominante. Mesmo no ambiente nerd, ele, com certeza, vai perder espaços e vai ter mais dificuldade de ser reconhecido, independente do contexto, né?